Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Se você instalou um plugin em seu computador, no seu sistema operacional Windows, mas esse plugin não aparece dentro do Reaper, fica aí que depois da vinheta eu vou mostrar como resolver esse problema. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. Ah, e aproveita que o preço é promocional de lançamento. O processo é bem simples. Você instalou um plugin no seu computador, lembrando que eu estou mostrando aqui o processo para quem utiliza o sistema operacional Windows. Então você foi lá, instalou o plugin dentro do seu computador, normalmente esse plugin é instalado em uma unidade C do seu computador, só que você abriu o Reaper e por algum motivo ele não apareceu aqui dentro do Reaper. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Options, seleciona Preferences, Ctrl P, e aqui nessa aba lateral, vocês vão vir aqui embaixo e clicar em VST, como eu já deixei selecionado. Aqui nós temos a opção para reescanear o plugin, para que a gente possa incorporá-lo aqui dentro do Reaper, caso ele não tenha reconhecido automaticamente. O processo é muito simples. Vocês vão clicar aqui, Edit Pet List, e aqui vocês vão clicar nessa opção, Add Pet, para adicionar a pasta na qual você instalou, na qual você alocou esse novo plugin. Então pode ser que esse plugin esteja dentro de arquivos de programas, ou dentro de arquivos de programas x86. Vai clicar, e vão encontrar a pasta na qual esse plugin está instalado. Normalmente ele vem para Sternberg, ou para VST Plugins. Clicou, vamos supor que fosse essa pasta aqui, ReaPlugs, selecionou, dá um OK, vocês vão clicar aqui nessa opção, para reescanear. Só que aqui que está o detalhe. Nós temos três opções diferentes. Essa primeira opção, está dizendo para você verificar novamente os caminhos do VST, em busca de novos plugins, ou plugins modificados. Então, se você quer, escanear essa pasta, e encontrar apenas os plugins novos, ou os plugins que foram modificados, utiliza essa opção. Essa segunda aqui, é para verificar novamente os caminhos VST, e ignorar os plugins novos e modificados. Não é o nosso caso, já que você está querendo exatamente encontrar o plugin novo. E aqui, ele vai limpar o cache, o cache, é essa informação que aparece aqui, ele vai limpar todos os endereços de pasta de plugins, que ele já tem identificado ali, e vai verificar tudo novamente, os caminhos VST para todos os plugins. Então, supondo que você instalou o plugin, mas não sabe exatamente em qual pasta que foi instalada. Você pode chegar aqui, selecionar essa opção, ele vai limpar tudo, e vai vir re-instalando tudo novamente. Só que aí, logicamente, você precisa vir aqui, e selecionar, por exemplo, pasta arquivos de programas, ou essa outra opção, que é arquivos de programas x86. Ele vai vir re-escaneando, para encontrar todos os plugins que estão instalados, dentro dessas duas pastas. Vai levar um certo tempo, ele vai ficar ali processando, dependendo da quantidade de plugins, que você tem instalado no seu computador, mas certamente, no final, ele vai encontrar o plugin, que não estava aparecendo aqui. É isso pessoal, quem gostou dessa dica e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho, para não perder nenhuma novidade. Toda semana, eu trago vários vídeos, com dicas sobre áudio. Se quiser fazer parte, seja membro desse canal, tem um botão aqui embaixo, só clicar. Se quiser, me seguir no Instagram, Augusto Queiroz, Augusto com dois t's, lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio. E se você gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu comentário aqui, qualquer dúvida que você tenha, eu vou responder. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau!